Estou lançando mais um vídeo no canal, gente, e eu estou maquiada assim porque eu saí, não, porque eu estava gravando o vídeo ali, testando a paleta que eu recebi da Glombox. E hoje eu vou fazer um vlogzinho de organização da casa, reta de final de ano, é uma correria, então praticamente todos os finais de semana já tem coisa pra fazer, inclusive eu vou trazer muito conteúdo legal aqui pro canal, gente, já tem muita coisa já agendada, mas aí eu vou falar com vocês mais perto da data. O vlog de Natal, arrumação de Natal, então hoje eu vou tentar dar só um jeito na casa, tá? Mas é isso, gente, então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora lá. Só vou trocar a roupa rapidinho, vou ter uma roupa grande de ficar em casa aqui e vou lá arrumar e vou filmar pra vocês. Gente, esse é o lookinho faxina de hoje, minha irmã me deu esse short aqui e tava cabendo certinho. Aí agora que eu engordei um quilinho já tá bem apertado e aí eu botei uma camiseta minha que tá, se vocês olharem, é porque aqui não vai pegar. Mas, gente, pensa em uma camiseta cheia de furo. Eu tava usando ela pra ir na academia, aí esse dia eu tô fazendo lá os exercícios e eu vi que ela tá cheia de buraquinho. Eu falei, não, vou usar pra faxinar, vou faxinar com ela porque, claro, vou usar cloro, essas coisas, e depois eu já vou jogar lá fora, porque tadinha, é budinha de guerra. Ou guardar ela pra dia de faxina, né, mas é isso. E é isso, eu vou começar a arrumar aqui o quarto e daí conforme eu arrumar o quarto eu vou passar pros outros cômodos e ir mostrando pra vocês. Eu tô filmando, é só botando as coisas aqui e achei que tava filmando, não filmei. Aí eu vim aqui abrir a janela, a gente tá tendo sério problema de mofo aqui nessa cortina, ó. Esse material aqui, gente, a diferença, se alguém souber como tirar, como limpar esse tipo de material aqui, me fala, tá, porque ela tá, sei lá, tem até medo de limpar e rasgar. Mas eu vou ter que limpar, porque tá tendo tanta chuva, tanta chuva que a gente não consegue deixar a janela aberta, porque normalmente quando chove, chove aqui bem assim, né. Bom, nesse momento agora eu vou abrir. Mas ainda há pouco tava dando vento e uma chuva meio que, assim, de lado, né, e tava pegando aqui. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Gente, uma cena de tristeza é essa aqui, ó Acabou-se Gente, não tem mais nada E olha fora Bora acabar de arrumar, né, gente Agora tem que dar um jeitinho aqui As coisinhas jogadas E é isso, bora lá Aqui tá organizado, agora eu vou dar uma organizada nessa dispensa, porque a gente fez umas comprimens E tá tudo empolhado, como vocês podem ver Eu vou tentar desempolhar aqui e deixar de um jeitinho mais organizado Eu vou dar uma organizada, né, gente? Eu vou dar uma organizada, né, gente? Tchau Pronto gente, louça lavada Eu ia passar, secar ela Pra passar um vejo na pia, mas vou esperar a louça secar Um pouquinho, e depois eu termino De secar e passo aqui um vejo aqui Nos armários, tem que esfregar dentro da pia Também, tá, aqui eu vou continuar lavando Roupa, passar umas paninhas Aqui no armário, e passar um paninho aqui Também, ó, na janela Porque tá cheia de gordura É, eu deixei assim as plantinhas ali Depois eu tenho que ver porque eu vou montar a árvore de Natal Essas coisas aí, eu vou ter que ver onde vai ficar Porque eu ainda não decidi É isso, aqui tá ok Enfim, gente, tava organizando aqui Já aproveitei pra tirar as coisinhas debaixo da cama Ali de Natal Aí já tirei minha guirlanda A árvore tá bem amassada Porque ela tava bem espremida aqui embaixo Já tirei uns enfeites Que a gente tem E aqui também outras coisinhas que a gente tem Falta coisa ainda Porque eu lembro que lá no estúdio A gente não comprou muita coisa Porque não cabia muita coisa, né? Então eu tenho que comprar um Presépiozinho ainda Preciso de mais alguns enfeites pra árvore Mas eu vou montar primeiro E depois o que faltar A gente compra pra complementar Mas primeiro a gente vai montar E ver como que vai ficar Isso aqui eu comprei Na lojinha minha shop Passei lá, era bonitinho E aí eu comprei esse tonzinho aqui de bola Que eu não tenho Que é mais rosê Comprei também mais Um negocinho de pisca-pisca Caso o meu tiver ruim E também eu queria botar um na janela Então comprei um extra E aqui eu acho que eu tenho Ah, tenho Eu tenho um só também O meu outro será aqui que eu fiz E comprei um festãozinho também Eu já tenho esse festãozinho aqui branco Com sua pontinha branca Só que esse daqui Olha como que ele é Ele é mais fofinho, sabe? Vai preencher mais pra minha árvore Então esse aqui tava R$9,99 Esse aqui eu acho que tava R$14,99 E esse daqui foi na Americanas Esse tava acho que R$19,99 R$19,99 ou R$14 Eu não lembro, enfim Mas aí eu comprei só esses três aqui Só pra gente ter medo Que eu achei bonitinho E aí eu vou montar o resto E daí o que faltar Depois a gente compra De toda forma o presepe Depois eu quero comprar realmente Mas é isso, gente Vou tirar aqui que eu nem lembro Ah não, aqui achei o outro Eu já tinha aqui também Comprei à toa Mas enfim Melhor sobrar do que faltar Aí agora eu vou filmar um pouquinho Montando pra vocês Gente, essa que eu comprei aqui nova Vou botar ela aqui Em volta dessa janela Porque ela fica É um amarelinho quente E daí eu não sei se vai dar pra filmar aqui Vou botar ela aqui E daí eu vou botar ela aqui A CIDADE NO BRASIL A gente colocou... A gente tá arrumando ainda, né? Mas enfim, eu tenho aquela arvorezinha que eu tinha comprado, né? Aqui eu tenho uns negocinhos de Natal que eu vou procurar pela casa, mas depois eu mostro pra vocês. Eu sempre boto isso aqui também, quando é o Natal, botei esse paninho aqui. Meu dart, eu botei esse paninho aqui, mas também ainda tô arrumando, né? Vou ver o que eu vou botar aqui em cima. Talvez eu monte o presépiozinho aqui, né? Comprando ele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL